No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a volta do SMS no pós-pago O pessoal que me acompanha já sabe que eu fiz um vídeo lá que tá tendo problema no pós-pago Não é o problema de manutenção porque teve muito... Como é que eu posso dizer isso? Os langolangos fizeram uma baguncinha, pronto Fizeram uma baguncinha lá no site e acabaram tirando o pós-pago Só que o vivo controle foi afetado, galera Não era pra ter o vivo controle ser afetado Eu mandei mensagem pro suporte da Garena e perguntei quando é que volta E talvez a resposta não vai agradar todo mundo A pergunta que eu enviei foi perguntando sobre a manutenção Se eles me dão uma posição válida sobre o que tá acontecendo E quando é que volta? Aí a Garena me respondeu com a seguinte mensagem As recargas através do pós-pago da vivo estando desativadas Tá, isso daí você já conclui com o aviso que tá lá no site Isso foi feito para que nossa equipe de desenvolvedores pudesse fazer algumas alterações Para melhorar o sistema de recarga Aqui a gente já consegue ver que teve muitas fraudes Por isso que eles tiraram e desativaram por enquanto Para tentar resolver isso, entendeu? Infelizmente eu não tenho como te passar um prazo de quando essa opção voltará Sinto muito Infelizmente a Garena não tem como passar essa posição porque Isso é uma manutenção da vivo, tá? Do sistema da vivo que tá com muitas brechas de segurança E a gente precisa esperar Cara, a recomendação que eu tenho para passar para quem tá usando o pós-pago e o vivo controle É simplesmente comprar um chip pré, cara Compre um chip pré e coloca crédito nele porque a gente não tem previsão E a Garena não tem previsão de quando essa manutenção vai terminar Bom pessoal, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês Infelizmente eu não tenho um prazo válido para quem tá perguntando Mas essa é a posição da Garena sobre o que tá acontecendo E se eles não sabem, quem sou eu para saber o que vai acontecer? Então a gente espera até que o pós-pago volte E o vivo controle também for afetado Então provavelmente os dois vão voltar ao mesmo tempo Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu espero ter te ajudado de alguma forma Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sino E se você ainda tem alguma dúvida, comente aqui embaixo